O maior cantor de Pesqueira é Marton, é disso, é disso, é isso, 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 é isso. Vou cantar um pedacinho, o sucesso do Fernando e do Mercurio, é o cara, é o cara. Eita pessoal, sabe o que aconteceu? 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 Eita pessoal, sabe? Eita pessoal, sabe o que aconteceu? Eita pessoal, sabe?